Para o ano que vem, presta atenção aqui, 2023, o Democrata está com a agenda lotada. Eu tô gostando disso, ó. Recopa, módulo 1 do Campeonato Mineiro, Elite, né? Copa do Brasil e Série D do Brasileirão, na mulher. Muitos compromissos para o torcedor, enquanto isso, a Pantera vai se organizando para 2023. A reportagem aqui, pode balançar. Mesmo com a chuva de mansinho, atletas do Democrata não desanimaram para entrar em campo e fazer os treinamentos. Para o ano que vem, a Pantera tem algumas missões. Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e a Recopa 2023. O Cauê entrou para o clube valadarense há pouco tempo. Tô muito feliz com essa oportunidade, né? O Democrata é um clube bem prestigiado, que vai ter um calendário cheio. Bastante competições, é o primeiro ano, né? Eu espero ajudar a fazer parte desse projeto, que seja um ano bem vitorioso e maravilhoso para todos nós. O Rafael Caldeira integra o elenco do Democrata há dois anos. As expectativas para as competições em 2023 são as melhores. Tem a Copa Mineira, né? Dia 14, contra o Atletique. A gente vem se preparando já desde o treinamento de ontem, nós nos apresentamos, treinando forte aí. Porque a gente posta já uma decisão para nós, valendo o título. A gente sabe da dificuldade, da qualidade da equipe do Atletique. E como você falou, tem o Campeonato Mineiro do Módulo 1, tem a Copa do Brasil e a CLD. A gente está muito feliz. Esse ano a gente lutou bastante para a gente poder ter esse campeonato ano que vem. E agora é desfrutar, né? Com muito trabalho, muita dedicação, a gente conseguir chegar a sinais aí. Como eu falei, sonhar pequeno, sonhar grande, dá o mesmo trabalho, né? Então, sonhar alto e a gente poder conquistar voos maiores. O treinador do Democrata frisou sobre a classificação histórica do clube e destacou o objetivo para os eventos do ano que vem. Qualquer um que vier do pote desse possível adversário vai ser jogo duro para nós. Só que o Democrata aqui dentro é muito forte. Então, a gente quer fazer sim, valer o fator casa, a torcida e fazer de tudo para passar essa primeira fase da Copa do Brasil. A gente não pode falar demais, tem que falar sempre da primeira, né? Nós temos agora dia 14 de janeiro, não deixando de esquecer, dia 14 de janeiro a gente tem um jogo contra o Atletique, que vale o título da Recopa Mineira lá em São João Del Rey. Deve ser um grande jogo, né? Uma grande equipe. E temos o Campeonato Estadual também, né? O Campeonato Estadual deve ser muito difícil esse ano, muito equilibrado as equipes do interior, as equipes grandes aí, investimento alto, manutenção de Série A, o Cruzeiro voltando para a Série A, né? Também está a manutenção da Série B, então o Campeonato Minha é um campeonato muito difícil. E na sequência, depois de tudo isso, ainda temos o Brasileiro da Série D. Então, o Democrata tem um ano completo aí para o seu torcedor e para a cidade estar abraçando a equipe e apoiando jogo a jogo. A participação de Vida Longa Pantera, né? Vida Longa Pantera aí, ó. Tamo junto. Aqui é PCR, hein? Tamo junto.